Salve galera, Bodão na área! Hoje a gente vai vir aqui com mais um vídeo de curiosidades, vamos falar sobre mitologia, sobre lendas. E como a gente tá seguindo aí com a trilha dos chefes, vamos voltar lá só um pouquinho lá atrás, lá no Doppelganger, nosso amiguinho Doppelganger, e na época eu pulei ele, a ideia do quadro Bodão Explica veio posteriormente à derrota desse chefe, e agora a gente vai voltar pra falar um pouquinho dele. Certo meus amiguinhos, já peguei aqui a minha colinha, e vamos lá falar sobre esse chefe lindo, maravilhoso, cheiroso, e bora! Doppelganger O Doppelganger, ele é um sósia, diferente de outros mitos que a gente falou aqui, que na verdade são monstros mitológicos, criaturas sobrenaturais. O Doppelganger, na verdade, ele pode ser um monstro, mas originalmente ele é tido muito mais como um evento, um fenômeno. E ele é um duplo, então, não biológico, relacionado com uma pessoa viva. É tido como um possível fenômeno aí, como eu tinha dito, fantasmagórico ou paranormal, por meio de uma capacidade, talvez no caso do paranormal, tido como uma capacidade psíquica aí de algum bruxo ou alguma coisa do gênero, que tem essa habilidade espiritual. E a gente vai tratar também, nesse caso em específico, sobre a visão da mitologia sobre esse fenômeno e visões até científicas. Vocês vão ver aí como que a gente vai abordar esse carinha, que é bem diferente aí dos outros. A origem da palavra Doppelganger, ela vem do alemão, que significa duplo ambulante ou duplo andarilho. E existem vários relatos aí, históricos, sobre a aparição desses Doppelgangers, né? Na versão original, ele é tido como, pode ser tido como espectro ou a aparição, no caso da mitologia aí nórdica ou escandinava, uma cópia perfeita em todos os aspectos, tanto no andar como no falar, agir da vítima aí, no caso que tá sendo copiada, né? Essa cópia, ela chega a ser tão perfeita que nem amigos de longa data ou familiares conseguem distinguir o original da cópia. Então, é bem... bem feito. E por isso que é tido como... não como um monstro que copia, mas como um fenômeno. Geralmente, quando eles aparecem, eles são tidos como um fenômeno maligno, né? Ou uma aparição maligna. E quando você encontra esse ser, ele é sinal de malagoro, né? Sinal de morte. Ou que você vai morrer, ou que algum familiar seu aí vai adoecer. Então, vamos aí pra algumas visões aí do doppelganger, né? Na mitologia, né? Como eu já tinha dito, a lenda nórdica, ela passa essa ideia, né? Tem uma referência bem legal aí num texto de um, acho que se eu não me engano, é dramaturgo alemão, ou poeta, me falha a memória agora, Auguste Strindberg, que diz em um de seus textos, quem vê o seu duplo morre. Então, falamos sobre a visão mitológica da coisa. Vamos falar agora sobre uma visão científica aí, dessa aparição, por assim dizer. A ciência vai dizer que isso é coisa da mente, né? Como de praxe, a ciência é mais materialista do que a mitologia, obviamente, né? Ela se baseia muito mais em fatos e outras coisas, que são, assim, mais palpáveis. Então, pode ser uma perturbação aí, uma doença psiquiátrica ou neurológica, onde existe dentro desse escopo que eu acabei de colocar, uma... como que pode dizer? Uma variação da esquizofrenia. Então, a pessoa que tem esquizofrenia ou epilepsia, ela pode ter uma condição chamada de eutoscopia, eautoscopia, que a pessoa tem uma alucinação particular vendo ela mesma. Então, essa... Essa condição aí, ela é possível e provavelmente acabou parando aí, né? Criando essa lenda aí do doppelganger, né? Na religião, no caso, a religião... Vamos começar aí com a religião católica, a religião cristã. A igreja, ela entende que existe um tipo de milagre que seria chamado de bilocação. Então, fisicamente, um corpo, ele só pode ocupar um lugar no espaço de cada vez. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo agora. Neste mesmo momento, eu não posso estar em outro lugar, senão aqui. Mas, para a igreja, existe um tipo de milagre onde eu poderia estar em outro lugar fazendo outra coisa. Essa outra cópia, vamos dizer assim, ela é consciente, ela... Assim, seria outro eu. Precisamente, outro eu. E ela foi documentada e vista, pelo menos uma vez, com bastante relatos aí, sobre o padre São Padre Pio, que era um padre italiano, nasceu em 1887 aí, né? E era da ordem dos frades menores caputinhos. Então, ele teria manifestado aí esse milagre da bilocação, e por isso ele foi canonizado pela igreja católica aí como santo. Já na outra área da religião, né? Mais voltado para o misticismo, a gente tem aí Alirstie Crowley, que foi pai aí de todo o misticismo moderno, de toda bruxaria moderna. Segundo ele, uma pessoa com treinamento mental poderia desenvolver a capacidade de projetar um corpo sutil, como ele chama de corpo de luz. Então, se você sentar lá e treinar a meditação, treinar as suas habilidades mentais, você poderia desenvolver essa técnica aí de projetar um corpo sutil, um corpo de luz dentro do plano astral. Para vocês entenderem, o plano astral seria o plano físico, e o plano astral estaria sobreposto, né? a esse plano físico. E projetando esse corpo de luz no plano astral, determinado level, vamos colocar assim, né? Se você tiver level suficiente, o seu corpo astral pode se manifestar na materialidade. Então, isso também poderia ter causado aí, essa, segundo o Alirstie Crowley, essa lenda aí do doppelganger. Na vida real, existe um site, na verdade, que ela cruza bancos de dados de popes para encontrar pessoas semelhantes a você. E, aparentemente, isso funciona. Porque, como a gente aprendeu aí na escola em biologia, os seres humanos, quando eles se reproduzem, eles têm um cruzamento de DNA, né? O DNA do seu pai se entrelaça aí com a cópia do DNA da sua mãe, e isso gera uma diversidade genética. Só que, assim, quando você tem um tempo, um tempo muito grande, né? Uma quantidade de tempo grande, e variações, inúmeras variações, né? Inúmeras pessoas aí se reproduzindo, você pode, por conta de estatística e probabilidade, você pode ter uma pessoa em outro país que tenha características não iguais, mas muito, muito semelhantes, né? Características físicas muito, muito semelhantes. E, aparentemente, nesse site, eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhada, existe mesmo, tipo, existem inúmeros relatos de pessoas que encontraram outras aí com características físicas muito semelhantes, até três, duas vezes, na verdade, né? Então, três pessoas com características muito, 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 muito semelhantes. Então, existe esse site aí, você pode encontrar aí, de repente, o seu gêmeo desconhecido. Vamos aí agora para a cultura pop? Existe uma história, né? Uma curta história de Edgar Allan Poe, O Coração Delator, e é um clássico, eu não manjo muito de livros, mas eu sei que é um clássico, esse escritor é muito, muito, muito famoso. e, nessa história, o protagonista, ele diz ter encontrado sua cópia e, quando ele era criança, e essa cópia, ela vai aparecer em vários momentos da história, né, do protagonista, e vai causar aí várias confusões aí, muita confusão, e muita... Parece filme de sessão da tarde. Mas, é sério, aí... Esse doppelganger, ele fica aparecendo durante a história, causando problemas aí para o personagem principal. E, vamos falar aí, alguns jogos onde aparecem esses doppelgangers, né? No The Witcher 3, tem umas criaturinhas aí chamadas de Dopplers, que, na verdade, aí são monstros mesmo, que elas podem, né, copiar aí o... Podem copiar uma pessoa, né? Elas podem copiar uma vítima com bastante perfeição. Mas, aparentemente, pelo que eu pesquisei aqui, é, exatamente, ela copia toda a aparência física, habilidades de alguém que tenham encontrado ou tenham contato. Até o peso corporal... É, desde que elas tenham o mesmo peso corporal. Interessante. É... Eu já tinha feito essa lista antes, mas acho que eu... Vale mencionar também, por exemplo, que no Metroid Fusion e no Metroid... Agora, o recém-lançado Metroid Dread, você tem o Parasita X, né? Que faz exatamente essa... Essa ideia do doppelganger, né? Ele copia as habilidades, né? Tanto é que no Metroid Fusion a gente tem o Sax, que seria o Parasita X, daí copiando a... Samus, né? Bom, vamos lá, vamos falar alguns joguinhos que aparecem. O Antimony of Common Flowers. Nunca joguei esse jogo, nem sabia que existia. Tem uma galera que fala aí do Metal Sonic, do Sonic the Hedgehog, mas, assim, não. Não é o caso porque não é uma aparição, nem é um monstro, né? É um robô que copia as habilidades do Sonic. E, na verdade, nem copia, né? Na verdade, o Metal Sonic, ele tem habilidades próprias, né? Puyo Puyo, nunca ouvi falar desse game. Devil May Cry 3, sim, é um chefe, né? Um chefe do Devil May Cry 3, que, na verdade, não é uma aparição, né? Na verdade, ela é um monstro mesmo, né? Um dos chefes aí, aliás, esse chefe chatinho de matar. e Scribnautis Unmasked. Nunca joguei esse, nem ouvi falar, mas aparentemente aparece. The Legend of Zelda, é claro, com certeza, Dark Link. Quem nunca sofreu na mão do Dark Link? O pessoal acabou aí da minha geração, acabou se ferrando aí com o Dark Link no Palácio da Água, né? No Temple of Water. Mas, na verdade, o Dark Link, ele vem desde o Zelda 2, né? Desde o segundo título da série, tem o Dark Link lá. Aliás, Filha da Mãe é a pessoa que programou aquele Dark Link porque ele é extremamente habilidoso. Ragnarok Online também é bem famoso, o Doppelganger. Se não me engano, ele fica no mapa de Glass Helm. Alguém me corrija aí se eu estiver errado. Só o Calibur 3. Eu já joguei, mas eu não cheguei a ver o Doppelganger. Deve ser algum boss aí, né? Tomb Raider The Underworld. É, esse eu também não joguei. Prince of Persia. Prince of Persia, com certeza. Fase, se eu não me engano, de número 4. A cada 3 fases no... A cada 3 fases? A cada 4 fases? É, por aí. Ele muda, né? O cenário. A primeira fase do Prince of Persia é na prisão. A segunda, você já vai pra um lugar que parece mais um palácio, né? E nesse local aí, se eu não me engano, é na fase... Ou é fase 4 ou é fase 5, tá, galera? É, isso da versão de DOS. Na versão de Mega, eu não tenho certeza. Ou na de Super Nintendo. Na de Super Nintendo, é certeza também. É... Aparece um espelho, né? O Jafar invoca um espelho através da sua feitiçaria aí. E você tem que atravessar ele pra poder passar, porque não tem outra forma de você continuar o jogo, se não passando pelo espelho. E essa... É gerada uma sombra, né? Um doppelganger do Prince que vai ferrar a sua vida durante toda a jogatina. Ele vai roubar várias garrafas de vida lá que aumentam a sua vida máxima. E lá pro level 13 ou é 14, se eu não tô muito louco da cabeça, você... Isso na versão de Super. Na versão de DOS, eu não tenho certeza. Eu acho que é 12, 13 também. Eu acho. Porque a da versão do DOS acho que vai até a 15, né? E a de Super vai até a 20. Mas... Aí você tem que duelar contra o seu doppelganger. Ele realmente imita todos os seus movimentos. Se você mata o seu doppelganger, você morre. É... Aí é um plot twist da história, né? Um ponto que, tipo, ninguém... Você tem que descobrir por conta própria, mas se você guardar a sua espada, a sua cópia também guarda e você se une a ela e se torna extremamente poderoso porque você ganha, tipo, umas 4 vidas que foi o que ele te roubou durante o game. Na versão de Super, você ainda consegue atravessar uma ponte que você não conseguiria pular normalmente que o Jafar derrubou através das habilidades aí do seu doppelganger. Bem legal. Um dia eu trago no canal o PSO, com certeza, porque é muito bom. Apesar de ser um jogo meio paradinho, assim, né? Tipo, meio... É... Tipo, são 20 telas mais do mesmo, né? Sobe, desce, pula, sobe, desce, pula. Mas é um jogo bem bonito, principalmente a versão de Super Nintendo e tem várias curiosidades legais sobre a produção desse game que eu gostaria muito de trazer. Hearthstone, provavelmente é uma carta. Legion of Heroes, The Witcher 3, que eu já tinha falado. Dota 2, Borderlands The Press Sequel, também aparece Silent Hill. Silent Hill é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, mas... No 1, isso acontece. E mais, mais... Acho que mais ainda no 2. A Maria no 1, né? Que é a filha do... Se eu não me engano é Maria o nome dela, né? Me corrija se eu estiver errado aí, mas a filha do protagonista no 1. Quando ela aparece, ela é um doppelganger e, na verdade, ela é um demônio, né? Um ser maligno, uma manifestação demoníaca aí, né? Que copia as características físicas da filha dele e engana o protagonista pra ele cada vez mais e mais entrar dentro da cidade aí e tentar descobrir o mistério, tentar resgatar a sua filhinha. No 2, tem a... a... mulher, né? Do protagonista que morre e ele tem que revisitar Silent Hill por conta de uma carta que ela manda pra ele, né? E... Mas, na verdade, não é a mulher dele, né? Não é a mulher dele. Então, é um doppelganger também. Nunca tinha parado pra pensar nisso. T&D, que provavelmente... Bem provavelmente é um dos jogos mais antigos que deve ter doppelganger. Porque T&D é um jogo de RPG de mesa, né? Então, muito possivelmente deve fazer parte do bestiário aí do Dungeons & Dragons, né? Spider-Man Maximum Carnage apareceu na lista também, mas, assim, é... Nesse jogo, se eu não me engano, é um de SNS, aparece uma... um Homem-Aranha de quatro braços ali, né? E ele vive te atazanando durante as fases. Mas, assim, não chega a ser um... não considera um doppelganger porque, como a gente disse aqui, ele não é biologicamente cruzado, né? com a cópia dele, né? Não tem parentesco biológico. E, no caso do Homem-Aranha, tem porque é o vírus da aranha, né? O vírus da aranha, os dois compartilham aí esse DNA mutagênico. E Nizume Eleven, que é um jogo de futebol, né? Futebol! E tem uma habilidade que se chama doppelganger, onde provavelmente você deve ou chutar a bola pro gol com uma cópia ou ficar mais rápido ou enganar os oponentes. Mas, deve ser legal. Eu nunca joguei. Dishonored 2 e Munchkin. Munchkin é um jogo de cartas igual ao Hearthstone. É um joguinho bem legal, diga-se de passagem. Se vocês estiverem na dúvida de comprá-lo, comprem porque é bem legal. E tem uma carta também. Acho... Eu não encontrei, assim, na minha pesquisa a mais algum jogo, né? Mas deve ter, deve ter. Se Hearthstone tem... Hearthstone e Dungeons & Dragons tem doppelganger, bem provavelmente Magic the Gator Ring também deve ter alguma carta relacionada com doppelgangers. Então, acho que por hoje é isso. É isso que a gente tem de curiosidade pra trazer sobre o nosso querido amiguinho doppelganger. Ele ainda vai aparecer de novo no castelo invertido, né? Aquele lá no bestiário do Castlevania Sinfonia da Noite ele aparece como doppelganger 10 e a versão dele do castelo invertido aparece como doppelganger 40. Depois eu dou uma passada lá na biblioteca, né? Antes da gente terminar essa série. E aí eu dou uma... dou uma mostrada pra vocês aí no nosso bestiário. E se vocês quiserem, já coloquei isso aqui algumas vezes, curiosidades sobre chefes, sobre chefes não, né? Sobre os monstros normais de Castlevania, coloquem nos comentários e aí no final da série a gente faz um apanhado geral rapidão aí sobre as curiosidades dos inimigos normais. Beleza, galera! Por hoje é só. Recadinhos finais. Se você gosta aí do meu trabalho e quer continuar... quer fazer com que eu continue produzindo aí, né? E me ajudar a expandir esse canal, por favor, deixa sua inscrição, faz muito bem pra mim, faz eu entender que vocês gostam do conteúdo e me dá um... uma super... um super gás aí pra eu continuar produzindo, né? Se você gostou desse vídeo em específico, por favor, deixe seu joinha aí nos atalhos aí embaixo, né? Deixa... clica aí na mãozinha. Lembre-se de ativar o sininho se você quiser receber notificações aí das postagens dos meus vídeos. Eu gravo vídeos aí a cada dois dias, né? Então, hoje é dia 10, conta 11, 12, no 13 a gente tem um vídeo novo. É assim que funciona, pelo menos por enquanto. Se eu falhar algum dia, a gente deixa um no meio do caminho, né? A gente dá uma encurtada aí nesse prazo. É... Deixamos ver. No campo da descrição aí, eu vou tentar deixar o site. No campo dos comentários, por favor, sintam-se à vontade pra postar qualquer comentário aí de que vocês quiserem. Deixem sugestões, dicas, feedbacks de como estão os vídeos, de como está o áudio. É... Provavelmente vocês vão estranhar que a tela tá dando uma clareada e aí depois ela escurece. Clareada, depois ela escurece. Eu tô tentando, tive algumas dificuldades técnicas aí com a câmera, então eu tô testando uma modalidade nova, vamos ver se vai dar certo. Então, peço aí gentilmente a paciência de vocês. Do mais, eu agradeço imensamente. A gente tem aí também na descrição, acabei quase esquecendo, nosso Instagram e Facebook oficiais. Toda vez que eu postar o vídeo novo, vai sair lá, então se o YouTube não te notificar, com certeza o Facebook ou o Instagram vai estar lá. É... Vou tentar postar sempre coisinhas novas, curiosidades, coisas do dia a dia, sempre que possível. Beleza, galera? Eu vou me despedindo por aqui, beijo do bodão, abraço forte pra vocês e falou! Falou!